Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morrer Por quê? Por meus pecados Mas ressurgiu É vivo como o Pai está E o que é mocidade? Porque Ele vive Posso ver no amanhã Porque Ele vive Jesus vive, querido E o terror não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Que o meu Jesus É vivo estar Aleluia Aleluia Você cancha com ele Sem dar a hora Em que a morte Respeitarei Todos nós vamos passar por isso Sem que entrar Sem que entrar Sem que entrar Em que a morte Vem 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 Demor não há Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Aleluia Glórias a Ti, Senhor Deus